Música 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 Olha pro seu irmão do lado e diga Jesus, tá no negócio Música 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 A presença de Deus está aqui A presença de Deus está aqui A presença de Deus está aqui Catuca ele ou cutuca ele Não sei o que sabe Catuca ele do lado de Paz Eu estou te convidando Com voz de crente pentecostal Diga, eu estou te convidando Para dar glória a Deus nessa noite Adorar a Deus nessa noite O Espírito de Deus está aqui Ninguém tira ele do nosso meio Quem crê nisso? Adora a Deus Adora a Deus Adora a Deus Adora Tem um jovem aqui que eu quero chamar Apoio, apoio Vem louvar Jesus Vem louvar Jesus Vem louvar Jesus Bota o trivete aí Vem louvar Jesus Eu disse pra chorigada As irmãs correram com medo da chuva Pra não espalhar a chapinha Vai que vai chover Porque Deus Deus é dono do céu Da terra e do mar Ele fecha as torneiras do céu E não sobe hoje ali Ai, a cheveca no bedé Eu estou vendo o anjo de Deus passeando hoje aqui Eu estou vendo o anjo de Deus passeando hoje aqui Anjo de Deus ainda está aqui Chorra, vai dar uma sai A anjo de Deus A pelejar aqui E ninguém tira Ele do nosso meio Ele vai Se prepara aí Pada glória a Deus Que já vai E vai cair o fogo do céu Vem Mais do que está caindo Viu Adora a Deus Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode minha mãe me rejeitar Meu pai não querer mais viver Pode até a sorte me enganar Minha própria fita me esquecer Já me acostumei Com isso Ser pisado por alguém Pensa que tem cheio de vida Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se achar dessa saída Volto ao ponto de partida Volto ao ponto de partida Presta a Deus Se a minha guia Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele está sempre perto de mim Se o mundo me esquecer Sua voz vem me abandonar Sua voz vem me abandonar Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele não quer me ver Sofrer E se a vida complicar Sua mão vem me abandonar Sua mão vem me abandonar E me dá forças pra vencer Glória a Jesus A paz Felicidade O nome do nosso Deus que está Neste lugar Glória a Deus Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensa que tem gente afira Mas na hora que precisa Vai olhar na frente Ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Glória a Jesus Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peça a Deus pra mim Guiar Glória a Jesus Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não sempre está perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz que me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Ele não vai me abandonar Ele não quer me ver Sofrer E se a vida complicar Mas a sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar E me dá forças pra vencer E me dá forças pra vencer Aleluia Se você pensa que está tudo terminado Aleluia E que tudo vai Uma coisa que eu digo nesta hora Eu quero te matar Eu quero te matar O meu filho eu estou aqui Eu quero te matar Eu quero te matar Eu quero te matar A vitória está garantida A vitória está garantida Esta promessa É verdade Eu quero te matar Eu quero te matar Eu quero te matar Ninguém pode impedir, tome posse da sua bênção hoje aqui. Da onde está tudo terminado em sua vida, o teu Deus no campo, o que promete Ele muda. O que não falha, não duvide com o Senhor, Deus é Deus em você, e o que é você se vê, o teu elo com o Senhor não foi quebrado, O que não falha, não duvide com o Senhor, Deus é Deus em você, e o que é você se vê, o teu Deus no campo, 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 Ninguém pode impedir, tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa, será maior que a da primeira, a vitória está garantida, essa promessa é desde a vida. A glória da segunda casa, será maior que a da primeira, a vitória está garantida, essa promessa é desde a vida. A glória da segunda casa, será maior que a da segunda casa, a vitória está garantida, essa promessa é desde a vida, o teu Deus no campo, 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 o teu Deus no campo. Amém Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi ser feliz e só cantar Então adore maçã Quando é certo eu atravessei Os pés doando com as suradas dos espinhos E quantas vezes eu lidei Porque a dor eu não suportei Eu disse Deus eu vou alemão Eu disse Deus Mas quando eu pensava que estava só quem aparecia Aleluia O todo poder nos aparecia Aleluia 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 Aleluia, goza, Deus, e se eu quero te abençoar Que vai te sorpreender, aleluia Eita, Deus te é, ninguém vai te cascar, ninguém vai te beber E se o diabo sair, eu der a fé de você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu dou, merçal do milho Abado, eu morro, eu tiro, eu faço Eu faço, eu mando, eu faço, eu sou Eu sou, eu posso mandar Eu faço viver, eu posso exaltar Eu posso fazer, eu sou, eu te abençoar Tudo vai acontecer Amém, amém, amém Glória a Deus, glória a Deus Vamos pra Jesus, irmão, pra Jesus, pra Jesus Pra Jesus, a glória a Deus Aleluia, glória a Deus Glória a Deus O Espírito de Deus vai estar aqui Glória a Deus, aleluia Adore ao Senhor, adore ao Senhor Se tem a frente do seu lado, a água do mundo Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Oh, rabadarava saia, tudo em minha surda O Espírito de Deus, seja tente da vitória Becone lágrima de crente que eu levanto aos céus Becone lágrima de crente que eu levanto aos céus Jesus hoje é o que vai curar, vai libertar e vai transformar A glória de Deus A glória de Deus, irmãos Vamos ouvir aqui Gória a Deus O Espírito de Deus, glória a Deus Vamos lá burro ali Vamos курar fogo nessa serra da paz Vamos курar fogo nós Vamos курar fogo Os crentais viram o Itafogo Ele está aqui hoje Chove, vem, 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 vem Jesus, eu estou sentindo Jesus Ele está aqui hoje para dar vitória Sobre e adora, sobre e adora, sobre e adora Agora Quem faz o de Deus aí no meio do lugar de crente Quem faz o de Deus aí no meio do lugar Os seres tocado dar A teu mar vermelho Pra Israel passar Quem quer nisso da glória a Deus Aleluia Pois é Aleluia Aleluia Asag лас A tua maru, a tua maru A tua maru Ausra Bella Tudo Basta Asag Pois é 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 Mas asagihen Faça a paixão, faça a igreja do centro Faça a igreja do centro Aonde na paz Viva a vida Aonde na paz Aonde na paz No, é isso, é isso Não é essa coisa Na paz Na paz Na paz Vouene Ouço Vouene Ouço Com A paz Ouço A paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL